Olá querido telespectador, começa agora o Bom Dia Assembleia de hoje, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018, você confere agora os destaques desta edição. Presidente do BNDES realiza encontro com empresários piauienses em Teresina. Moradores do residencial Torquato Neto sofrem com a falta de estrutura das ruas que estão cobertas de mato e lama. Dados do Detran Piauí revelam que mais de 60% das motocicletas do estado possuem algum tipo de irregularidade. Confira os jogos da quinta rodada do campeonato piauiense, que movimentaram o fim de semana na capital. E vai ver ainda nesta edição, Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão inicia cinco cursos de pós-graduação na área do Direito. Vamos usar a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e conversar com Bartolomeu Almeida, com as informações direto do Parlamento Estadual. Olá, Bartolomeu, bom dia! Bom dia, Eliezer Rodrigues! Prazer ter você aqui no Bom Dia Assembleia. Um bom dia para os nossos telespectadores, pessoal ligado no canal 16.1, pessoal que nos acompanha na NET no canal 7 e na Sky e HDTV no canal 316.1. Brevemente, TV Assembleia em outros canais fechados para você que nos acompanha. Olha, Eliezer, a Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão deu início a cinco cursos de pós-graduação na área do Direito. A novidade deste ano é que os servidores do Ministério Público do Estado do Piauí vão fazer esses cursos gratuitamente. Isso após um convênio celebrado entre o Ministério Público e a Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar os detalhes. A parceria foi viabilizada pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, órgão auxiliar do Ministério Público Estadual. Essa parceria é muito boa porque está se trabalhando muito em termos de capacitação. Os cursos da Assembleia, temos cursos da Assembleia voltados para capacitação de seus servidores, de seus funcionários e de terceiros. E a exemplo do Ministério Público, também nós oferecemos cursos para membros, para servidores e também para terceiros. Então isso estimula muito os estudantes profissionais que querem aperfeiçoar seus conhecimentos nos cursos da sua simpatia. Entre as pós-graduações oferecidas, a de Direito Eleitoral, a área em que advogados e bachareis têm sentido a necessidade de aprofundamento sobre o assunto. Então verificando que a democracia e a República dependem do que os constituintes decidiram como valores principais, O que a gente vai tratar aqui é como que as regras eleitorais e as decisões eleitorais devem ser construídas observando esses princípios. O diretor da Escola do Legislativo, o professor Edmar Rodrigues, e o coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito, enfatizaram a abertura dos cursos. É uma da maior relevância para a Escola do Legislativo, porque aqui nessa turma nós temos promotores, temos procuradores, temos advogados de vários escritórios e pessoas inclusive do serviço público, que tem interesse obviamente nesse tema que é da maior importância e corrente. Nós estamos começando na Escola do Legislativo Fiauiense, alguns cursos, dentre eles Direito Penal e Direito Processual Penal, com o professor James Guerra, que é delegado de Polícia Civil. Estamos também começando uma pós com a professora Eneida Desirê, uma pós de Direito Eleitoral, é uma sumidade, autora de livros nesta área, então é muito, é uma professora muito requisitada. Estamos também começando a pós de Direito Civil e Processo Civil com a professora Heloisa Romenick, que é uma pós que constantemente os alunos procuram a Escola do Legislativo. Durante a abertura dos cursos de pós-graduação, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Temicho Clis Filho, recepcionou os alunos e destacou a importância do papel da Escola do Legislativo. Com certeza vai qualificar servidores da Assembleia e também pessoas que não são do poder legislativo. Isto é muito importante, nós temos um cidadão que já tem 88 anos de idade e está fazendo um curso de pós-graduação, então isso é importante para o poder legislativo, é uma interação entre a Assembleia e a população do Estado do Piauí. Os cursos contam com professores renomados, o que passa mais segurança e credibilidade, garantindo assim um bom aprendizado. Nós atualmente estamos com 29 pós-graduações em Direito Civil, assim como o Processo Civil, que é a disciplina que vai ser ministrada aqui, tem uma grande importância, porque ela trata de todas as relações privadas e vamos estar demonstrando essas mudanças, inclusive do novo CPC aqui para a pós-graduação, que foram recentes também, agora em 2015, houve as reformas do Código de Processo Civil, então tudo isso será abordado nessa pós-graduação. A gente vai abordar os aspectos mais importantes e contemporâneos da matéria, discutir as recentes decisões do Supremo, discutir a importância da questão da prisão, da própria teoria geral, isso vai oxigenar o estudo clássico que a gente tem dessa matéria, de maneira que eles possam estar pensando de maneira mais construtiva sobre a realidade que nós temos. Já os alunos destacaram a necessidade de se manter atualizados sobre determinadas áreas que o direito abrange. A pós-graduação, ela é importante, tanto para a prática, na advocacia, como também para a gente poder crescer como profissional. O que foi estudado antes já ficou diversificado agora, então a pós, ela traz um aprimoramento, uma capacitação melhor para a sua atividade, da sua área de trabalho. Eu achei importante logo já engatar uma pós-graduação, justamente porque o mercado exige um profissional mais qualificado e vai ser importante também para mim, para o meu aprendizado e tudo. É mais uma especialização que a Assembleia Legislativa oferece, as primeiras também foram muito bem sucedidas, mais uma vez nós estamos nessa parceria e tenho certeza que pela organização que a casa sempre tem, com grandes nomes, com grandes palestrantes, será mais uma vez um grande sucesso. Ganha o Piauí, ganha o ordenamento jurídico, ganham os operadores do direito do nosso Estado. Olha, são cursos de pós-graduação de altíssimo nível, promovidos pela Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão. Boa sorte aí para os alunos e professores, assim como a coordenação da escola. E vamos acompanhar agora o resumo das ações da Assembleia Legislativa, dos debates aqui no Parlamento na semana passada. Vamos acompanhar. Na primeira sessão plenária da semana, o deputado Aloysio Martins, do PT, comentou sobre viagem realizada pelo parlamentar, onde constatou a situação de alguns trechos das estradas de cidades do interior, especialmente na região do município de Pau d'Arco. Diante disso, o parlamentar solicitou à direção do DER a realização de uma operação tapa-buracos, em trechos das PIs 115 e 223. O deputado Cícero Magalhães, do PT, solicitou a realização de uma audiência pública para discutir sobre as políticas públicas de educação no Estado. Fernando Monteiro, do PRTB, apresentou requerimentos solicitando a realização de uma sessão solene em comemoração aos 113 anos do Rotary Club Internacional, a acontecer no dia 27 de fevereiro. O deputado Rubem Martins, do PSB, solicitou junto ao plenário a instituição da Semana Piauiense de Prevenção e Diagnóstico do Câncer Infantil. E o deputado Luciano Nunes, do PSDB, comentou sobre o atraso nos salários de terceirizados de vários órgãos do Estado. O parlamentar solicitou, diante disso, uma audiência com representantes da Secretaria de Fazenda para discutir e encontrar uma solução para o problema. Na sessão plenária da terça-feira, o deputado João Madson, do MDB, solicitou ao DER a recuperação da estrada que liga os municípios de Corrente a Riacho Frio. Segundo o parlamentar, a estrada está em péssima situação, tomada por buracos, o que está dificultando, inclusive, o escoamento da produção. O deputado Rubem Martins, do PSB, solicitou a realização de uma audiência pública para debater sobre o cofinanciamento da saúde pública, cujo repasse das parcelas, segundo o parlamentar, está atrasado. Em contraponto, o deputado João de Deus, líder do governo na Assembleia, afirmou que o governo já está resolvendo o problema e que o pagamento das parcelas atrasadas está acontecendo. Na sessão da quarta-feira, o deputado doutor Pessoa, do PSD, apresentou requerimentos solicitando ao governo do estado a construção de um centro comunitário e de um chafariz, ambos no município de Colônia do Gurgueia. Severo Eulálio, do PMDB, apresentou requerimentos solicitando ao governo a retomada das obras da estrada que liga os municípios de Picos à Santana do Piauí. O parlamentar também solicitou a realização de um mutirão da catarata em Picos. E na sessão plenária da quinta-feira, a deputada Juliana Moraes Souza, do MDB, apresentou três requerimentos. Em um deles, a parlamentar solicitou informações sobre a conclusão das obras da ponte Simplício Dias, em Parnaíba. Em um outro requerimento, a deputada solicitou ao governo a relação das empresas prestadoras de serviço para os hospitais regionais do estado. Juliana Moraes Souza também solicitou à direção da Agespisa informações sobre a destinação dos dejetos líquidos na região dos tabuleiros litorâneos, em Parnaíba. Na tribuna, o deputado Marden Menezes, do PSDB, comentou sobre a situação do presídio de Esperantina e solicitou a realização de uma audiência pública junto à Comissão de Segurança Pública da Assembleia para dar continuidade às discussões acerca do sistema penitenciário do Piauí. Em contraponto, o deputado doutor Hélio, do PR, falou sobre o trabalho da Secretaria de Justiça em relação aos investimentos no sistema penitenciário do Piauí. O parlamentar também solicitou à Secretaria de Estado da Saúde a realização de um mutirão da catarata e outras ações no município de Canto do Buriti. Está aí, portanto, telespectador. Você acompanhou as ações no Parlamento Estadual na semana passada. Hoje é segunda-feira. Os trabalhos retomam normalmente aqui no Poder Legislativo e você acompanha tudo aqui pela sua TV Assembleia. É isso, Eliezer. Essas foram as primeiras informações direto do Parlamento. Daqui a pouco eu volto com mais informações ao vivo aqui no Bom Dia Assembleia. É com você, Eliezer Rodrigues. Muito obrigado, Bartolomeu, pela sua participação. Até mais tarde. Você que nos acompanha vai ver a seguir. Moradores do residencial Torquato Neto sofrem com a falta de estrutura das ruas que estão cobertas de mato e lama. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti As residências ficam literalmente ilhadas O risco de doenças graves se espalha por todo o residencial Torquato Neto Esse morador mostra a tampa de um bueiro arrancada pela força da correnteza A água é demais aí, nem cá não passa Depois a sujeira gera esse mau cheiro de esgoto Tá sujeira, tá sujeira, cadê? Cadê o zona? Parece um esgoto? Demais Limpeza pública, na opinião de quem mora aqui, não existe Nós não temos limpeza pública aqui no Torquato Neto Aqui é muito difícil a limpeza pública Como você vê o matagal aqui, você vê as ruas A limpeza mais ou menos nas algumas lixeiras, né? O bloco da gente é assim de que faz a limpeza Com tantas ruas interditadas por falta de manutenção Usuários do transporte público ficam desassistidos A gente passa quase duas horas na parada de ônibus pra vir um ônibus E quando vem, vem lotado Aqui tá faltando ônibus, aqui tá faltando segurança Aqui tá faltando tudo Falta iluminação? Justamente também, porque às vezes a gente desce na parada de ônibus O lugar que a gente vai descer tá escuro A gente corre e ser assaltada Tanto cinco horas, tanto seis horas, qualquer horário Este matagal cobre uma praça com seis quadras esportivas Sem condições de uso pelo abandono Sem espaço para lazer e prática de atividade física A vulnerabilidade social aumenta Junto com os índices de violência Coisa que tá tendo um desperdício aqui Justamente para os jovens e tudo Pra evitar, né? O pior, porque aqui a criminalidade já tá grande E se não tiver divulgação nenhuma Esporte e tudo pra essas crianças Futuramente a tendência é piorar, né? Insegurança reforçada com a precariedade na iluminação pública Tanto a pública como a privada da Caixa Econômica Dentro dos condomínios é escuridão total Aqui nas ruas, uma senhora já caiu aqui dentro do buraco Além dos buracos, não tinha iluminação Então aqui, cada dia pior As que tem, os vândalos quebram Então aqui, em termos de iluminação, precário A negação de direitos fundamentais Que assola diariamente a comunidade vai além Na região, não existe assistência médica Nós temos um posto de saúde que é pra atender essa região Só que o posto, ele não atende a gente Ele não atende a nossa área Eu já fui lá, fiz o cadastro lá Mas não atende a nossa área Em nota, a SDU Sul informou Que a Prefeitura já está trabalhando Na recuperação de algumas ruas Dando prioridade aos trechos que fazem parte da linha de ônibus No entanto, segundo o órgão, tem algumas vias que não adianta fazer o serviço Pois a água volta a destruir Para evitar o problema, só a construção de uma galeria A superintendência explica ainda que o projeto da galeria já existe Falta apenas a liberação dos recursos Sobre a limpeza, a SDU Sul informou Que equipes estão periodicamente no local realizando o serviço E que há poucos dias, várias equipes trabalharam na região E para entender melhor o desenvolvimento da identidade de alunos No processo educacional O Centro de Formação de Profissionais da Educação Antonino Freire Realiza nos dias 27 e 28 deste mês O projeto Chão da Escola Mais detalhes sobre o evento com a professora Gildete Milu Diretora do Centro de Formação Antonino Freire Professora, bom dia, seja muito bem-vinda Bom dia, obrigada Nós que agradecemos o convite de estar aqui O Centro de Formação Antonino Freire Oferece, assim, uma qualificação constante É muito comum a realização de seminários Eventos acadêmicos lá no Antonino Freire E esse especificamente trata da formação da identidade dos alunos O que vocês querem entender exatamente? Nós entendemos que a formação de professores Ela deve começar do chão da escola Por isso o nome do projeto Formação no chão da escola Por quê? Porque os maiores problemas relatados pelos profissionais da educação Estão lá Então o Centro de Formação, desde 2015 Vem trabalhando esse projeto Que é para discutir a identidade de cada uma escola Porque a gente sabe que cada escola tem os seus conflitos individuais Todas trabalham na mesma linha Mas os conflitos são diferentes Ou se são iguais Precisam de estratégias diferentes Então a secretária colocou esse programa Esse projeto exatamente para quê? Para que os professores encontrem a identidade De cada escola junto com os gestores E nós trabalhemos com todos os problemas individualizados Então daí a identidade A construção da identidade dos alunos O público-alvo então são educadores Esses já foram convocados? Já Esse projeto ele funciona da seguinte forma O Centro de Formação Ele entra com a formação dos coordenadores de GRES Gerentes E eles são multiplicadores nas GRES Lá quem vai ser os multiplicadores São os coordenadores pedagógicos Que atuam nas escolas E junto com os professores Eles vão debater temas diversificados Quando o centro entra com os monitores Quando se detecta determinado conflito Nós vamos lá trabalhar a questão do clima escolar Que é muito importante para que se haja aprendizado Então nós temos uma equipe de monitores São oito monitores Que a cada final de mês Descem para as GRES E procura Nós sabemos que nós temos muitas escolas Uma infinidade de escolas Do estado Em todos os municípios Então nós buscamos aquelas que estão mais precisando E vamos até lá Tentar junto com os colegas Buscar uma solução Para o conflito Já é possível perceber os resultados Dessas qualificações Que os educadores recebem? Sim Nós graças a Deus Estamos percebendo o avanço Que tivemos A confiança que os gestores estão Tendo no sentido de ter um apoio Uma intervenção pedagógica Mais precisa Na escola Não é mais aquela formação Geral A distância Mas que está lá junto com eles Para tentar encontrar Uma solução Para esse conflito O centro tem esse papel É preciso fazer alguma inscrição Para participar do evento Já essa semana É Mas no caso Esse evento Ele não é aberto A demais profissionais Porque é um programa restrito Então Quem vai fazer parte Desse seminário Só os gerentes E coordenadores de igrejas Porque eles serão multiplicadores Mas sempre a gente recebe Mais professores Diretores Que se interessam E vêm pelos temas E nós temos uma palestra Com a professora Jasmine Castro Da UFIP Que vai falar sobre A importância da formação Continuada E depois nós teremos Uma mesa redonda Com setores da Seduc Para que possamos Estar fazendo Uma avaliação E saber realmente Para que A formação No chão da escola O chão da escola Como sendo uma base De uma formação Não só teórica E de conteúdo Mas também humana Humana Sempre trabalhamos Nessa linha Humanística Porque nós entendemos Que O aluno O nosso estudante Ele tem que ser visto De uma forma holística Ele está À frente de nós Mas por trás dele Tem toda uma família Toda uma situação Então nós Trabalhamos nessa linha É o ser humano Não é mais um número É o ser humano Que está ali E de modo geral A secretaria Tem dado Esse apoio E esse destaque A questão do aluno Como ser humano Professora Judete Milou Diretora do centro De formação Antonino Freire Muito obrigado Pela presença E sucesso Nessa realização De nada Nós é que agradecemos E estamos lá De porta aberta Para vocês Muito obrigado Pela presença Professora E você que nos acompanha Vai ver a seguir Presidente do BNDES Paulo Rabelo De Castro Realiza encontro Com empresários Piauenses Em Teresina Tchau 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 O presidente do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico E Social BNDES Esteve em Teresina Onde se reuniu Com empresários Piauenses Para tratar Sobre investimentos Empresários Piauenses Da capital E do interior Do estado De diferentes Segmentos Da indústria Comércio E prestação De serviços Participaram Da reunião Com o presidente Do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico E Social BNDES Paulo Rabelo De Castro Que destacou Para o empresariado Piauense A atual Conjuntura Econômica E os investimentos Realizados pelo BNDES Nós o banco Trabalha muito bem Ele respeita o dinheiro Porque tem sempre dinheiro Para o empresário Seguinte pegar Porque o empresário Anterior está pagando Interiorização Do desenvolvimento Foi a palavra Mais usada Pelo presidente Do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico E Social Paulo Rabelo De Castro E os empresários Piauenses Presentes A palestra Do presidente Do BNDES Aqui na FIEP Analisaram A presença Do presidente No estado Do Piauí O BNDES É um banco Que pelas palavras Do doutor Paulo Rabelo De Castro Ele estará Ainda cada vez Mais próximo As políticas de desenvolvimento E as vocações De desenvolvimento De cada estado E consequentemente Ao empresariado Então ele quer aproximar Cada vez mais O banco De cada estado Colocando até Pontos de interlocução Nas capitais Dos estados E fazendo com que Esse banco Que tem No seu formato O fomentado O desenvolvimento Econômico Social Do país Esteja cada vez Mais Presente No desenvolvimento Regional E estadual Esses eventos Eles têm que Se tornar Costumeiros Com muita Frequência Porque O empresariado Do Piauí Passa por Dificuldades Falta de projetos Perspectivas E a economia E a economia Dos momentos Dos momentos De crise Que surgem As boas Ideias E nessa hora Um simples hobby Ou habilidade Pessoal Podem se transformar Em fonte de renda De acordo com dados Do IBGE O emprego Sem carteira Assinada Superou o formal Pela primeira vez Em 2017 A informalidade Contribuiu Significativamente Para a recuperação Do mercado De trabalho Ano passado A quantidade De profissionais Com carteira Assinada Reduziu 2% Em relação A 2016 E o total De trabalhadores Sem registro Cresceu 5,7% Tiago Carvalho Representa Esse perfil Empreendedor Individual Graduado Em enfermagem É funcionário Público Municipal Mas resolveu Complementar A renda Com uma atividade Autônoma Há aproximadamente 7 meses Aos sábados E domingos Passou a oferecer Almoço Em um ponto Estratégico De uma avenida Na zona leste De Teresina No cardápio Comidas típicas Arroz Panelada Feijoada E galinha caipira Costume de cozinhar Para os amigos Para a família E a gente sempre recebeu Um retorno Bastante agradável O pessoal sempre fala Pô, tua comida é muito boa E tal Que tal tu testar Uma experiência Para vender Tentar ganhar um algo Um extra Um extra A renda que eu tiro Hoje aqui É superior A minha A minha remuneração De funcionário público Tudo é preparado Em casa Com a ajuda Da família Ele é que faz Realmente Mas ele tem alguém Que auxilia ele E a nossa fiscalização É muito grande Porque você sabe Alimentação e higiene É fundamental A irmã que cuida Do caixa Garante O negócio Tem retorno Sábado de carnaval Domingo de carnaval Tudo Ficamos aqui Trabalhando Final de ano Sempre E a clientela Aparecendo Sim, sim Compra tudo Graças a Deus Alguns clientes Já estão Fidelizados Esse dentista Por exemplo Explica o porquê Da preferência É bem temperado Eles preparam Tudo bem feito Tudo limpinho Eu gosto muito Tenho vindo Praticamente Todo fim de semana Aqui comprar com eles Cardápio bem Agradável Agradável Boas opções Me agrado bastante Depois de observar A rotina Da tempero Do ti Aceitamos o convite Para experimentar Os pratos Oferecidos Um tempero Forte E bem Trabalhado Realmente é possível Sentir um sabor Diferente E bem prazeroso Aqui na comida Do Tiago Portanto Está aprovada E recomendada A comida Aqui da barraca Vamos chamar novamente O Bartolomeu Almeida Direto da Assembleia Legislativa Bartolomeu O Estado do Piauí Ele apresenta Um dado interessante O comércio passou A empregar mais Do que a administração pública Explica melhor pra gente Bartolomeu Olha Alianza É verdade De acordo com Uma pesquisa Divulgada pelo IBGE Instituto Brasileiro De Geografia Estatística São dados Do Trimestre De 2017 Que apontam 250 mil Trabalhadores Então no comércio Fazendo uma relação Com Os trabalhadores Que atuam No setor público 242 mil Trabalhadores Portanto Superando aí O número De trabalhadores No comércio Superando o número De trabalhadores No setor público Vamos Entrevistar O Tertulino Passos Que é presidente Do Sindy Loja Sindicato dos Logistas Do Estado do Piauí Que vai levar mais informações A respeito desses números Que foram apontados Pelo IBGE Tertulino Um bom dia pra você Muito obrigado pela participação Aqui no Bom Dia Assembleia Bom dia Bartolomeu Bom dia a todos os telespectadores Da TV Assembleia Na realidade Isso é um número Bastante positivo Isso é muito bom Para a atividade comercial Porque você vê Que o comércio em si Ele O varejo Ele na realidade É o que mais Emprega mesmo É o que sempre vem Em busca De ter novas oportunidades Para as pessoas Então isso aqui Deve ser Cada vez mais Fortalecida A atividade comercial Para que a gente Possa estar aí Normalmente Elaborando Novos postos de trabalho Criando E trazendo mais As pessoas Para que possam Estar aí Trabalhando conosco Esses números Apontam o que No sentido prático Nós estamos vivendo Um momento de crise Muita gente se fala Em crise Então De certa forma Há uma superação Do comércio A essa crise toda A tendência São esses números Melhorar cada vez mais Ainda, Tarturino É, a tendência Esses números Tem uma significativa Melhora Durante o ano De 2018 O que a gente Acredita Que essa tendência De crescimento Na realidade É a volta Do crescimento Econômico A crise Está indo embora E o que? O setor Do comércio Porque nós temos aqui Nós temos o que? São os maiores empregadores É o comércio E o setor público Então a gente vê Que o comércio Está começando a reagir Então são reações Positivas Isso é bastante positivo Para todos os lojistas E você vê Que você está No caminho certo Você passou Você passou De toda essa crise Durante esses anos De dormir Final de 2014 2015 2016 2017 Daí Você está Agora voltou A crescer Do final Do segundo semestre De 2017 Para cá Então isso é muito positivo Para a atividade comercial E você vê Que você está crescendo Significa dizer Que isso A crise foi embora E o lojista em si Está tendo mais confiança O consumidor está tendo mais confiança E você pode investir Você investindo Automaticamente Você vai abrir postos de trabalho Para que você possa Estar aí Trazendo as pessoas Novamente Para Para estarem aí Produzindo Estarem comprando Estarem movimentando Toda a atividade Você vê que todo dia Abre um ponto comercial Diferente Seja no centro da cidade Seja no shopping Nos bairros Então A cidade de Teresina Ela tem uma característica Diferente Então Onde tem Pessoas Alguém Algum comerciante Ele vai lá E abre um ponto de venda E ele começa a fazer As suas vendas Então isso é muito positivo Para que a gente possa Estar aí Crescendo Principalmente A economia do estado Qual o segmento do comércio Com o maior destaque Apontado aí Por essa pesquisa do IBGE Bom O maior segmento É o varejo mesmo Então O varejo em si Ele é que emprega mais Ele é que tem Mais pessoas Trabalhando Porque você tem Aquela pessoa Tem um repositor Você tem um estoquista Você tem um vendedor Você tem a pós-venda Você tem toda uma estrutura De pessoas Ligado Ligado A atendimento De um cliente Por exemplo Para atender um cliente Você tem uma gama De pessoas ali Então por isso Ele termina sendo O maior Número de empregos Gerados São no varejo Nós temos o atacadista Também Que tem um número Bastante significativo Hoje nós somos Um polo Também atacadista Você vê Aqui no estado Do Piauí Tem vários Segmentos Da área De atacadista Então é um Bastante Significativo Para poder gerar Gerar mais Riqueza E mais renda Mas em termos De geração De postos de trabalho É o varejo Esse sim É o que gera O maior número De postos de trabalho Teatro Só para concluir Rapidamente Como é que está Hoje o centro De Teresina Qual a expectativa Dos lojas Bom O centro De Teresina Nós estamos Trabalhando Pela revitalização Estamos em contato Diretamente com o poder Público municipal Trabalhando nisso Agora nós estamos Trabalhando Com o poder público Municipal Em relação Aos estacionamentos A gente acredita Que tendo Estacionamento Rotativo Nós vamos ter Um maior número De pessoas Rodando no centro Da cidade Então se você tiver Várias pessoas Entrando no centro Da cidade Automaticamente Você tem também Pessoas Entrando nas lojas Fazendo compra Então a gente acredita Que a revitalização Do centro Ela é primordial Para o desenvolvimento Do comércio Como um todo Porque tem pessoas Que são efetivamente Compradores do centro Eles não saem Mas tem aqueles outros Que querem um pouco Mais de comodidade Então eles vão para os shop Então eles ficam Perto das suas casas E nós sabemos Que o centro Hoje tem a maior Estrutura Comercial De Teresina Ok então Muito obrigado Tertolino Passos Pela entrevista Uma boa semana Um bom dia para você Muito obrigado A todos E um bom dia Então conversamos Com o Tertolino Passos Presidente do Sindilojas Sindicato dos Logistas Do Estado do Piauí E comemorando Os números Divulgados Pelo IBGE Em relação A geração de empregos No segmento Do comércio Varejista Eu volto com você Aliezer Rodrigues Daqui a pouco Eu volto com mais informações Ainda direto Do parlamento Até já Combinado Bartolomeu Muito obrigado A seguir Você confere Os jogos Da quinta rodada Do campeonato Piauiense Que movimentaram O fim de semana Na capital Tchau 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 Vamos às notícias do esporte com comentarista José Gomes Beleza amigos, agora para vocês as informações esportivas Nós começamos destacando o futebol piauiense Uma chuva de gols na quinta rodada Vamos iniciar com o Flamengo e 4 de julho Vamos ver Clima satisfatório para a prática do futebol Sábado à tarde, rodada dupla No estádio governador Alberto Tavares Silva Flamengo e 4 de julho em campo Já pela quinta rodada do campeonato piauiense Olha o Flamengo, não aproveita a primeira oportunidade Até que Levi ganhou do zagueiro Mas a bola foi de encontro à trave Agora foi Rafael Piauí de falta O goleiro acompanha, a bola vai para fora É só o zagueiro do Colorado deu para Rafael Piauí Mas ele não quis Bola fora, que facilidade Flamengo não quis marcar Porém, Pé de Love marcou Esse golaço para o 4 de julho Limpou dois zagueiros E mandou na coruja, na coruja Chulap e garoto Colorado 1 a 0 Flamengo perde mais Essa oportunidade São muitos os gols Colorado aperta o Mengão Rafael Freitas toca no canto A bola passa raspando, raspando O goleiro só olhando Agora deu o Mengão no empate Fred cruza Evandro entra para marcar e para empatar o jogo Chulap do Mengão Agora 1 a 1 Placar do primeiro tempo O Colorado já começa, já começa Firme no segundo tempo Com um minuto de jogo Rafael Freitas amplia, amplia Chulap, Rafael 2 a 1 para o Colorado Sempre presente na área Rafael Freitas Dança para um lado Dança para o outro Libra o zagueiro E manda na coruja Chulap Rafael Freitas Agora Colorado 3 Flamengo 1 4 de julho Também perdeu alguns gols O goleiro do Flamengo Trabalha evitando gols A fase não é boa para Levi Acerta o travessão De volta Seu companheiro Repete a mesma jogada Toca no travessão A bola não entra Assim não dá, Mengão Mesmo vencendo o jogo O 4 de julho e Flamengo Estão fora do G4 E da disputa do primeiro turno Fim de papo Olha, outro jogão pela quinta rodada Foi River e Piauí 5 a 2 para o Galo Veja Jogo de fundo na rodada dupla Agora a luta pela liderança do estadual Piauí e River River e Piauí Clássico teresinense no estádio Albertão Márcio Diogo do River se apresenta no ataque Bate no gol Essa já passou perto Mas Eduardo não perdoa Ganha do goleiro E manda lá para a rede Chulape, Eduardo River agora 1 a 0 Eduardo, Eduardo, Eduardo Galo quer mais Agora foi a vez de Márcio Diogo Dribla toda a zaga Entra o goleiro Ele dribla também Bate no gol Que golaço Que golaço Márcio Diogo do time Tricolor Chulape O Galo agora 2 a 0 Ele corre para a galera Olha lá Olha a alegria do time Tricolor Pintando goleada no Albertão Falta cobrada A bola volta para Eduardo Ele não perdoa E marca o seu segundo gol Agora River 3 Piauí 1 Eduardo, Eduardo Chulape, Eduardo Piauí vivo no jogo Diminui De longe, de longe Erinaldo Júnior Robson Goleiro do River Aceita No cantinho, no cantinho Erinaldo Júnior Chulape, garoto Piauí agora 1 River 3 O árbitro encerra esse primeiro tempo Agora sim Dá para reconhecer a camisa do Tricolor E a camisa também do Piauí Já para o segundo tempo River Voltando com o uniforme branco A noite é do Galo Carijó Marcos Vinícius Desconcerta o Piauizão E amplia Agora River 4 Piauí 1 A alegria do time Tricolor Chulape Marcos Vinícius Marcando para o River Após o gol O meia Juliano Vai expulso de campo E deixa o River Com 10 jogadores Piauí sempre buscando Diminuir Agora Ele de novo Erinaldo Júnior Marca o segundo gol do Piauí River agora 4 Piauí 2 E agora Erinaldo Júnior Disparado Com 6 gols No campeonato Piauiense Jogo de muitos gols Márcio Diogo Volta a marcar Para o Galo Carijó Olha ele lá Bateu Chulape Diogo Faz agora River 5 Piauí 2 Jogada de dois toques Para o time do Piauí Dentro da área Olha lá a jogada Zezinho Que furada Furou Voltou novamente Não deu mais em nada Grande furada De Zezinho Levando perigo Para o time do Piauí E foi só assim O River Quebrou o Piauizão 5 a 2 E assume a liderança Do estadual Fim de papo Olha Grande vitória do Galo Mas fechando a rodada Aqui na rodada do Piauiense O time de altos Venceu o Parnaí Pelo placar de 2 a 0 Confira agora O primeiro turno do campeonato Piauiense Começa a funilar Para as colocações No G4 E definir o campeão Desta primeira fase Altos e Parnaíba Estádio Albertão Pela quinta rodada O Parnaíba Já chega com tudo Ítalo Força Gideão Fazer a primeira defesa Do jogo O goleiro do Parnaíba Também trabalha Rebate a bola No susto César Bom goleiro do Parnaíba Paulinho Kobayashi Retorna A comissão técnica Do altos E acena E pede empenho Manuel aperta O zagueiro O zagueiro volta errado Manuel corre É derrubado Pênalti Olha lá O Manuel Com estilo Ele mesmo Bate Goleiro Num canto A bola no outro Chulape Emanuel Altos 1 a 0 Olha aí O abraço Da galera Alegria Alegria No Albertão Altos Toca a bola Deixa passar Administra o jogo E vence o primeiro tempo Por 1 a 0 Clássico regional A força do futebol Do norte Do estado Altos E Parnaíba Representam o futebol Do estado Do Piauí Em competições Promovidas Pela CBF Deixa de papo Jota Vamos para o jogo Porque o Parnaíba Encosta E Jânio Daniel Acerta esse chute De longe A bola passa perto Do goleirão Que fica só olhando Dudu Entra E define o jogo Invade a área Dribla o zagueiro Encosta aí Para a esquerdinha Que torpedo Rapaz Que chulape De esquerdinha Golaço Golaço Altos 2 a 0 Olha o grito Da galera Olha o incentivo Altos na frente 2 a 0 No Parnaíba Altos Desce Com velocidade Américo Na pequena área A bola vai para fora Com um gol No primeiro tempo Outro gol No segundo Altos Vence o Parnaíba 2 a 0 Jogo bom Jogo bom Fim de papo Bem, é sua TV Assembleia Incentivando todas as modalidades Assortivas Valeu A seguir Comediantes Piauíenses Se destacam nacionalmente O que é a TV Assembleia do Parnaíba Legenda Adriana Zanotto 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 Fazer sorrir diferentes públicos é uma missão desafiadora. Carcan está há sete anos no ramo. Primeiro, teve o dom reconhecido por familiares, amigos e colegas de universidade. A inspiração para vencer a timidez ele encontrou na mãe, que envolvia a vizinhança contando histórias. Hoje, ele descreve a satisfação de trazer alegria. Esse prazer natural, que foi daí que me inspirou mais ainda a continuar, apesar das dificuldades, é isso. Você sentir que está causando o bem, está causando um momento de alegria e está puxando aquela gaitada, aquele sorriso da plateia, isso daí dá um prazer enorme. Os mais experientes explicam que dar gargalhadas é mais do que um lazer, é uma questão de saúde. Eu vejo isso como um futuro do humor, porque o humor melhora a saúde das pessoas. Então, por isso que em países de primeiro mundo, como se diz, às vezes não tem mais o contador de piada, assim, ou se tem, não tem muito público. Mas tem o palhaço de hospital, porque eles veem o tanto que é importante dentro do hospital, como é bom para melhorar a imunidade das pessoas, para melhorar tudo, sabe, de quem está precisando tanto, a alegria naquele momento ali. No dia dos profissionais do riso, os desafios são lembrados por quem vive da atividade. O desafio maior mesmo é você conseguir fazer um nome, ter uma credibilidade, porque, apesar de ser humor, mais exige que a pessoa tenha seriedade. E é isso mesmo, se manter, né, pelo menos com a constância de eventos, de shows, você estar aí na mídia. Eu acho que o desafio para um artista, para um humorista especificamente, é isso. Você estar na mídia e sempre acompanhando as tendências, porque se não atualizar, aí termina que você vai ficando para trás. Na era das tecnologias e do ambiente virtual, é muito difícil ficar longe da grande rede mundial de computadores. Veja que tudo se encaminha para a internet, né, então quem partiu na frente, como o Inderson, e faz um bom trabalho nessa área, tende a se consolidar cada vez mais. Por isso que outros tendem, mas a tendência, assim, é quando um dá certo, muitos tentam o mesmo formato. Isso não, o sucesso não bate, assim, do mesmo jeito, não. Acho que cada um tem que tentar da sua maneira. E para não deixar de celebrar a data, fica uma piada. Claro que envolvendo o bem-humorado povo piauiense. Tem gente aqui, quando vai do Piauí para o Rio de Janeiro, fica com medo, porque chega lá tem um choque de cultura, né. Aí como é que a gente vai fazer para eles não saberem que a gente é do Piauí? Eu tinha medo, quando eu fui no Rio, de chegar lá e os caras dizerem, olha, que aqui no Piauí a gente vê uma pessoa, a gente manga. Lá no Rio eles matam. Aí eu digo, não, eu tenho que treinar. O que foi que eu fiz? Eu treinei para aprender a falar carioca, que o carioca ele não fala xiano. Aí, pô, passei uma semana escutando a panela de pressão, assim, pertinho do ouvido, e a panela só tsss, 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 tsss. Com uma semana eu estava falando carioca fluentemente. Quando eu cheguei lá no aeroposto do Galeão, xiii, ia passando taxa, eu disse, taxa, xiii, na mesma hora ele parou. Aí eu digo, aí, já estão entendendo. Aí ele voltou de ré, olhou para mim assim, aí eu digo, é xiii, taxa, xiii, passa lá nos Leblons. Aí o taxista olhou para mim, derrida assim, ó. Você não é daqui não, né, mané? Eu estou certeza que você não é daqui. Aí eu olhei para ele, como é que tu sabe, xiii? Aí ele disse, dá para ver que tu está forçando, mané, se tu está aqui não é daqui não, rapá. Aí na mesma hora eu saí do personagem, eu digo, não, pô, que eu sou lá de Teresina, no Piauí, é que eu estava com medo de eu chegar aqui e o pessoal notar que eu sou piauiense. Ele dizia, rapá, você é até aquele humorista, né, o Vinícius Carcã, eu digo, oxe? Eu olhei para o taxista, eu digo, como é que tu sabe? Aí ele olhou para mim e disse, é que eu sou lá de Timon, rapaz. Parabéns então a todos os comediantes e humoristas. Muito obrigado pela sua audiência. O Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7 horas. O Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui.